Bom, produtores de Santa Catarina estão investindo na produção e armazenamento de milho para diminuir a dependência do cereal. O estado é o maior importador nacional do grão, que é um dos principais componentes da ração animal. Veja na reportagem da Elisa Malicheski. Na propriedade localizada em Joaçaba, Santa Catarina, Celso e o filho Eduardo se dividem em várias atividades. As principais são o gado de corte das raças charolês e limousã confinados e a produção de leite. Também entra o plantio de milho e sorgo para alimentar o gado. A gente compra o farelo de soja e o sal mineral só. O resto a gente produz na propriedade. Para diminuir esse custo com a alimentação, o produtor resolveu construir dois silos secadores de grãos na propriedade. Com capacidade de armazenamento de até 2.400 sacas, o grão é secado aqui e é possível formular a própria ração. Com isso, a economia chegou a mais de 15%. O Eduardo conheceu o sistema e encontros de qualificação rural que participa, promovidos por entidades como a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, a EPAGRE. Os 54 hectares de milho plantados nesta safra já estão aqui, com boa qualidade e vão abastecer a propriedade. E o excedente deve ser vendido. A gente colhendo milho e entregando na cooperativa tem desconto de umidade, impureza e frete. Assim a gente consegue trazer o milho embora, a gente seca ele só com o ar, que é um custo mais baixo. E a gente consegue comercializar ele para pequenos produtores ou até produtores de suíno. Para fazer um silo, o valor médio de investimento calculado pela EPAGRE é de R$ 65,00 por saca armazenada. Pode servir para qualquer tipo de grão. Já são 300 produtores em Santa Catarina que usam a tecnologia. Normalmente o produtor armazena em torno de um ano. Ele pode ficar por mais tempo armazenado, sim, desde que ele tenha sido bem conduzido e bem manejado nesse silo. Em três anos, só com os 10% a mais, a gente conseguiu pagar o investimento.